Tem, hoje em dia tem os sites, tem site gerador de senha, vai lá e digita, ele escolhe, quer caractere maiúsculo, minúsculo, quer caractere especial, quer com 8 ou com 12 caractere, ele vai ali, tu clica, já gera a senha, só que tem que anotar né, senão é uma senha bem forte. Quanto mais caracteres especiais ali, melhor para a senha e outra coisa assim, que é uma dica também, normalmente as pessoas usam o nome dela ou o sobrenome dela né, na rede Wi-Fi, até o nome da rede né, a rede também assim ó, é bom sempre, até não deixar muito comum assim, porque por exemplo, eu digo isso pelo fato assim ó, meu sobrenome é Garcia, vou lá, boto o Garcia Wi-Fi. Aí meus vizinhos, até pelo fato da pessoa vir pedir a senha, que já aconteceu lá de casa ali, ou com provedor de internet, as pessoas viram pedir a senha, eu digo olha, sobe lá na empresa ali, vai lá na empresa e faz um contrato, um servicinho ali, que é melhor tá, mas já chegaram a pedir na minha casa ali, para ver se podia usar. Não, num prédio isso então é um prato cheio né, para você dizer. É, eu é residência aqui, mas imagina num prédio vertical aí. Então colocar um nome aí aleatório, um nome diferente, para ninguém saber que é a tua rede. Para não conciliar com a sua família, com a sua casa. Para não gerar um constrangimento né, dizer assim, ah não vou te passar né, tem gente que se trava, ah não vou passar para fazer a boa vizinhança né, mas aí pode, pode ter problema com isso futuramente. Tá, e de como não escolher uma senha, que tipo, você falou da rede, mas que tipo de senha são as mais comuns aqui que o pessoal pede? É, sobrenome, o nome próprio da pessoa, nome de um filho, que às vezes os vizinhos conhecem, sabe né, data de aniversário, né, é, sei lá, placa de carro, que às vezes o cara passa da frente, a placa do carro digita, às vezes é comum. Telefone, telefone, então essas, você evita 100%, porque é o que as pessoas que vão tentar conectar vão, as primeiras coisas que vai vir. É, é de prática usar a primeira coisa, vai lá, acessa o Facebook da pessoa, já vê lá a data de nascimento e tal, ah vou usar no Wi-Fi dela, pô, muitas vezes é batata. É, pouco conhecimento que a pessoa tem sua né, seu né, aí ele já pode ter várias alternativas de senhas padrões né.